Fala aí pessoal, beleza? Bom, vamos então iniciar mais uma aula para o canal, aula de final de semana e eu vou falar sobre um assunto aqui pessoal, sobre um tema que eu observo muito no meu dia a dia, nas minhas operações, enquanto eu estou fazendo também ali o meu acompanhamento na sala ao vivo, para quem não sabe, eu tenho a sala ao vivo ali que a gente fica avaliando os movimentos do pregão e esse detalhe pessoal, do candlestick em si, ele é determinante para a gente avaliar possibilidades de trade, porque uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, o gráfico, essas barrinhas aqui, elas retratam o que está acontecendo, ou seja, as negociações que estão ocorrendo, eu sempre falo, quem opera fluxo está vendo ali as negociações em tempo real, os números, enfim, as transações e para a gente que é grafista, tudo isso se remete aos candles, nós vamos ter alguns candles mais fortes, vamos ter alguns candles com mais pavio, mais sombra, vamos ter alguns candles com quase nada de corpo e entender a dinâmica do candle, eu já gravei uma aula falando um pouco sobre candle stick e aí eu decidi trazer essa aula aqui para ser um pouco mais específico, e vou usar como critério, sexta-feira de 26, que foi bem interessante, eu postei dois trades que eu peguei lá no Instagram, se você me segue, me acompanha, você provavelmente viu lá. Então o que acontece pessoal? O que eu gosto de observar quando eu estou analisando o mercado, o candle stick em si? Eu gosto de briga, eu já falei isso muito com vocês, a minha leitura, quando eu quero fazer um trade, eu preciso ver briga, eu preciso ver conflito, eu preciso ver pessoas interessadas na compra, interessadas na venda, por isso que eu digo que quando as pessoas chegam e falam assim, ah, eu opero gatilho também, o gatilho pessoal, existem pessoas que operam de N formas, gatilho quer dizer critério, ponto de entrada, gatilho de entrada, ou seja, ponto de entrada, mas não quer dizer que o meu gatilho seja como o do fulano, eu já falei muito com vocês aqui o seguinte, eu não gosto, por exemplo, de candles de força como candles gatilhos, como candles de entrada, por quê? Porque na minha concepção, eu gosto de ver briga naquele nível de preço, eu gosto de ver sombra, quanto mais sombra rejeição tem melhor. Porto, então quer dizer que eu vou entrar só em gatilho que tenha sombra? Não, nem sempre, porque às vezes, é o que eu chamo de gatilho feio, nós vamos pegar alguns candles que não tem tanta sombra, vou dar um exemplo aqui para vocês, nós pegamos um exemplo dessa barra vermelha aqui, é um candle, essa que eu acabei de pôr a seta, que ele não tem tanta rejeição, é um gatilho feio, diferentemente desse aqui que eu acabei de pôr a seta, ou desse, olha a diferença, olha o tamanho da sombra superior, se eu quero fazer uma venda, fica muito mais interessante, e eu bato muito na tecla aqui com vocês acerca de contexto, o que é contexto? É você entender o movimento do preço, movimento de alta, movimento de baixa, então aqui eu não vou abordar sobre contexto, porque senão eu saio completamente fora do título do vídeo, do foco do vídeo, mas digamos que o seu contexto está tudo certo, você já tem o seu contexto ali muito bem definido, você já assistiu outras aulas, você identificou uma tendência de alta, você está aguardando por compras, e aí, por exemplo, um cenário onde eu não faço trade muitas vezes, é quando o mercado busca um ponto ali, que eu sei que é um ponto de possível trade, e ele simplesmente bate aqui, com candles normais, e ele se afasta, ele faz isso aqui, por quê? Porque o preço, ele não me antecipou, é aí que eu quero que vocês entendam, o gatilho muitas vezes, ele está tentando antecipar o movimento, eu já falei muito isso com vocês, principalmente as rejeições, lógico que tem que ter contexto, porque eu pego aqui para vocês, esse trade aqui, eu já vou até explicar, foi o primeiro trade que eu fiz, na sexta-feira, foi uma venda aqui, o mercado faz o movimento de alta, marca essa grande região de máximo aqui, vou deixar ela com um quadradinho aqui, só para ficar mais fácil de nós vermos, então eu sei que aqui eu tenho uma região vendedora, posso vender Arthur? Com certeza não, mesmo que eu tenha contexto, eu preciso do quê? Eu preciso ver candles que tenha rejeição, perdão pessoal, eu preciso ver candles que tenha rejeição, que tenha briga naquele nível de preço, e aí quando eu identifico, por exemplo, o mercado começando a deixar principalmente sombra superior, eu começo a ficar muito mais interessado, existem alguns cenários, onde a gente pode pensar em assumir trades mais perigosos, em cima de gatilhos, que são gatilhos que mostrem sombra inferior, só que aí a gente sabe que eu estou numa resistência, porém eu estou vendo candles que estão me mostrando sombra inferior, qual que é o interesse do mercado quando ele começa a me mostrar rejeição para o nível inferior? Tem mais compradores interessados, então se torna um trade mais agressivo, então observem como o mercado começa a mostrar rejeição, inclusive eu estava na sala ao vivo e tiveram algumas pessoas que também venderam, acreditaram em suas leituras, porque a gente faz a leitura junto, teve uns que saíram na mínima, tiveram pessoas que abandonaram antes, enfim, a pessoa entra com medo, não é o certo a se fazer, mas e aí o que acontece? Onde que se deu o meu trade? Pessoal, tomei um trade nessa região aqui, por quê? Porque eu vi que estava numa região vendedora, eu vi que o primeiro candle do dia mostrou muita rejeição, muita sombra superior, o que me remete à pressão vendedora próximo da máxima do dia, o que ficou um pouco complexo aqui era risco retorno, porque se a pessoa toma trade na ruptura das mínimas, o alvo dela ficaria cravado na mínima e nós tínhamos um ponto de parada aqui no nosso gráfico, esse ponto de parada são marcações que a gente faz de tempos gráficos maiores, mas o que eu quero dizer para vocês, o candle chic ele é de extrema importância, por quê? Se eu tenho mercado, vamos esquecer esse cenário, eu vou desenhar um cenário muito parecido com esse aqui, o primeiro candle mostrando muita sombra, igual aquele ali, e aí imagine o mercado ele simplesmente chega aqui na região com candles normais, não me mostra rejeição, não me mostra nada, e depois simplesmente ele começa a fazer esse movimento de baixa aqui, eu fico de fora de um cenário como esse, por quê? Porque o preço ele não me antecipou, o gatilho ele é muito importante na minha avaliação de tomada de posição, mesmo que eu tenha contexto pessoal, pô eu tenho contexto, eu estou na região de máxima, eu estou num ponto de parada, eu tenho contexto para venda, mas cadê o gatilho, cadê o interesse do mercado? Porque nós só conseguimos identificar as forças através dos candles, e as brigas também através dos candles, então se eu não vejo força, se eu não vejo rejeição, eu fico de fora, então aqui saiu o trade, por quê? Era uma junção de coisas, nós tínhamos a região de máxima do dia, tínhamos o mercado testando máxima, rejeitando, estávamos em consolidação, só que, de novo, o critério do gatilho ele é muito importante, esse aqui foi o primeiro trade, eu vou mostrar um outro que deu logo à frente ali, que foi uma quebra de estrutura, para vocês entenderem também. Observem o que o mercado faz, rompe mínima, começa a andar em tendência, vem, faz um pullback nos 50 do dia, segura, poderia fazer uma venda aqui, aqui não é um ponto que eu falo para vocês, aonde eu busco por venda, agora vocês vão entender a diferença. Sim, só que eu simplesmente não vi possibilidade, por quê? Porque o mercado chega forte, com um candle bem forte, próximo candle pode até ser considerado um gatilho, pode, mas ele testa a região de aderrete, ou seja, o mercado não me antecipa, olha como foi diferente aqui, como ele chega na região e começa a brigar, para depois fazer o movimento. Aqui ele já chega, já solta ali um gatilho, mais ou menos, porque mostrou muita rejeição inferior, e já devolve o movimento. Não dá tempo nem para a pessoa raciocinar. Aqui foi a outra possibilidade, por uma falha de fundo, o mercado vem, tenta renovar a mínima, não consegue, eu tenho contexto favorável, eu sei que o preço pode estar quebrando uma estrutura, pode estar fazendo uma falha de fundo, e aí, o que eu começo a observar? Olha o interesse do comprador, se mostrando presente, a formação, os candles, eles são muito importantes, quando eu já tenho contexto favorável. Por que eu falo isso aqui? Porque senão é muito simples, eu sair aqui no gráfico, caçando tudo quanto é tipo de gatilho, falando, aqui tinha um gatilho, então se eu vendi aqui, daria gain, só que aqui não tinha venda, porque não tinha contexto. Se eu compro aqui, deixou o gatilho, tomei stop, não tem contexto, entende? Então, por isso que eu falo, eu não estou falando de contexto aqui, porque eu já gravei muitas outras aulas, então vocês já vão assistir, provavelmente já assistiram, ou se você está começando agora a acompanhar o canal, é só você dar uma maratonada aí. Eu quero passar a importância do gatilho, porque pode ter tudo alinhado, pode ter contexto, pode ter ponte parada, pode ter cenário, e se o mercado não me antecipar com os gatilhos, eu não entro. E é uma coisa muito curiosa, porque muitas pessoas, quando operam o mercado, elas são muito ansiosas, ficam querendo clicar em qualquer lugar, entrar toda hora, e quando a pessoa faz a minha mentoria, ela vem para a minha sala ao vivo, que a gente está acompanhando ali o mercado ao vivo, na prática, eu estou dando as coordenadas, às vezes a pessoa fica encabulada, de pensar assim, como que o cara não pegou esse movimento de venda aqui? Como que ele não pegou essa venda? Como que ficou de fora desse pullback aqui? Por quê? Porque eu tenho critérios de entrada, eu tenho critérios de avaliação de um trade, e é justamente isso que falta na maioria de vocês, porque vocês ficam vislumbrados por movimentos, às vezes que não são operacionalizáveis, cada um vai ter a sua leitura, eu estou passando aqui a minha, a forma que eu vejo um gráfico, mas o que eu vejo é que as pessoas acham que todo movimento dá para ser operacionalizado, e muitas vezes eu deixo de entrar pela falta do gatilho, por quê? Porque é o meu modelo de leitura, é a minha forma de analisar um gráfico. Vou mostrar aqui para vocês também, o trade que eu peguei lá no mini dólar, que eu também compartilhei com vocês, quem estava lá, provavelmente viu esse trade, foi um trade de pullback, nessas regiões aqui, mercado então, vamos lá, vamos entender o trade, mercado forte, marca fundo, rompe fundo, volta para corrigir próxima região de fundo, e começa a deixar o quê? Gatilho, olha a briga, isso que eu gosto pessoal, isso que eu gosto de perceber em um ponto de parada, eu gosto de ver o quê? A galera entusiasmada em segurar o preço, fiz uma venda nessas regiões aqui, provavelmente vocês viram, quem me acompanha no Instagram, peguei 19 pontos, o mercado chegou a dar mais aqui, saí com 19,5 se eu não me engano, e encerrei o meu trade, mas olha para vocês verem, que se não tivesse gatilho, eu não teria entrado, vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, eu não pegaria uma compra, aqui, pegou errado a ferramenta, eu não pegaria uma compra aqui, porque está sem conter, se não tem gatilho, aqui eu já pegaria uma compra, por quê? Porque o mercado faz um teste de fundo, olha como ele antecipa, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, o mercado, na maioria das vezes, ele vai te antecipar os movimentos, se ele não antecipar, não fica com dor de cotovelo, não adianta você ficar chorando pelo movimento que você não pegou, no primeiro momento aqui, ele deu 12, depois no movimento total 23, chegou a devolver, não pegou stop, e praticamente ali com stop de 10 pontos, ou seja, duas vezes o risco, e eu posso pegar cenários aqui para vocês, onde eu falo, pessoal, não pego esse movimento, por exemplo, vamos ver, um movimento como esse aqui, onde o mercado vem, ele bate aqui e explode, aqui pessoal, eu não pego esse trade, por quê? Porque não tem critério, aqui eu estou chutando fundo, visto que o movimento era baixista, aonde que eu vou pegar o trade? Vou pegar o trade lá na frente no pullback, quando o mercado rompe máxima, ele vem, testa aqui, inclusive isso aqui também foi analisado na sala ao vivo, e eu pego o trade, só que às vezes as pessoas ficam com dor de cotovelo por não pegar aqui, só que eu já tenho critério, não, eu espero romper, eu espero a formação dos gatilhos, dos padrões, mas se ele não deixar gatilhos, se ele for direto, aí eu fico de fora, por isso que o título é justamente esse, o Candlestick, ele é de extrema importância para ser avaliado, para a gente entrar em uma operação, porque pelo menos na minha abordagem, na minha leitura, se eu não tiver tudo muito bem alinhado, eu prefiro ficar de fora, eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, o seguinte, prefira perder o trade do que perder dinheiro, eu prefiro muito mais perder um trade, não entrar num trade, do que entrar numa operação que não esteja alinhada 100% com a minha leitura, e tomar stops necessariamente, então passem a avaliar os candles pessoal, e de novo, se vocês assistirem essa aula minha aqui sobre candle, gatilho, e assistirem uma outra aula aí no YouTube, vocês vão ver, que às vezes pode não ser nada parecido, porque, de novo, o termo gatilho se remete ao ponto de entrada, e cada um vai ter o seu, o meu é o que eu passei aqui para vocês, eu gosto de observar a briga, rejeição na região, e aí sim eu penso em tomada de posição, certo? Bom, era para ser uma aula direta, sem ficar enrolando, como sempre, pessoal, quero pedir a ajuda de vocês aí, para deixar o like nos vídeos, vamos deixar o like, se inscrever no canal, muita gente acompanha e não é inscrito, por quê? Porque isso ajuda o canal, a gente continuar crescendo, ajudar também o conteúdo a chegar a outras pessoas, deixe seu comentário, nem que seja aí um joinha, qualquer coisa, para quê? Para ajudar também na divulgação do vídeo, certo? E se você aí está sem resultado, está desanimado, quer tentar mudar os seus resultados, quer tentar uma abordagem simples de mercado? Eu acredito que eu posso te ajudar, o meu treinamento, hoje ele é voltado para qualquer nível de pessoas do mercado, seja aqueles experientes ou não experientes, a pessoa que tem resultado, aquele que não tem, porque eu trabalho com um lado simples do mercado. Muita gente fala assim, Arthur, o que você passa de diferente do YouTube para o seu treinamento individualizado, o seu treinamento ali pago? Bom, quer dizer que eu passo o sistema, a metodologia toda, digamos assim, ela tem um cronograma, ela tem uma lógica, porque aqui a pessoa consegue pegar uma coisa ali, outra lá, além da pessoa pegar tudo sistematizado, ela ainda fica vivenciando o mercado comigo, no dia a dia, que é o mais importante, porque eu falo isso aqui, curso pessoal, vocês acham de rodo na internet, ainda mais pirateado, só que eu garanto para vocês que isso não vai fazer diferença, não vai, eu falo por experiência, isso não faz diferença, a diferença ela se dá aonde o cara, o professor, no caso o mentor, ele consegue ali andar junto com a pessoa, pegar na mão, fala, cara, não é por aí, corrigir, eu dou acesso total aos meus alunos, a me chamar, tirar dúvidas comigo, fazer correção de trade, pô, entrei nesse trade aqui, o que eu errei, o que eu fiz certo, enfim, eu tenho esse acompanhamento mais próximo, então se você tem interesse, o link está aí na descrição, acredito que a gente pode evoluir bastante juntos, fechou pessoal, estamos juntos, um abraço, valeu!